Olá amigos do YouTube, pois é, pois é, meu primeiro ventiladorzinho Mallory, relutei muito para comprar, mas achei o preço dele muito bom, eu paguei R$58,00 na Sodimac, me atenderam muito bem lá, mas tem na internet também de R$57,00 por aí, mas já vi por R$150,00 também, é uma coisa complicada, varia muito o preço. Bom gente, eu não sei montar esse ventilador, nunca tive ventilador Mallory na minha vida, nunca mesmo, nunca teve pelo meu bairro, tem talvez um ano, não sei quanto tempo que tem, não é muito tempo assim não, e eu relutei muito de comprar, porque eu vi um de 40 centímetros e não gostei da qualidade do material, mas este está me parecendo com uma qualidade melhor, este é de 30 centímetros. E eu não sei montar gente, então, vamos aprender ó, aqui eu não gostei muito da qualidade daqui não, mas está aceitável né, está aceitável, não está tão ruim também não. Olha, então o manual está aqui, vou dar uma olhada no manual aí né, mas acho que é parecido com o da, como é que se diz, com o da Arno, com o da Amundi, é uma mistura né gente, é uma mistura. Então aqui ó, tem que empurrar igual ao da Arno, você empurra aqui ó, empurra e ele vai, puxa para cima né ó, puxa para cima e empurra, cadê ó, cadê ó. Ó, tá vendo ó, empurra para cima, para cima e ele já, já vai saindo ó, você empurra para cima e para frente e ele vai saindo, para cima, para frente, pronto. Nossa, tem bastante, tem bastante garrinha nele, olha, ele é bem levinho gente, é bem levinho, olha, isso eu já não gostei tá. Aqui eu não gostei mesmo disso tá gente, eu não, não imaginava que era assim, eu não gosto dessas hélices vazadas tá, vamos ver como é que vai ser, mas eu não gosto porque geralmente o calor do motor fica saindo para frente aqui tá, e, mas vamos ver, vamos ver no que vai dar aí né, vamos ver, mas isso eu realmente não gostei não tá, eu acabei não vendo de 40 centímetros como é que é lá, agora aí gente, não gostei disso não hein, pode ser que não dê nada tá, mas o ventilador que eu tive que era tudo vazadinho assim gente, saia 80, 90 graus de vento aqui, você colocava o termômetro aqui na frente ó, ficava 80 graus, você entendeu, tinha que estar tampadinho aqui e fazer, e aqui ó, várias coisinhas para fazer vento e para ir apurrar para trás. Isso daqui, será que empurra? Não sei, porque tá igualzinho o desenho do outro ventilador que eu tinha e o outro ventilador não conseguia empurrar o vento para trás e ficava muito quente, então só testando aí para ver né, alguém vai falar, mas aqui tampa né, é, tampa e escorrega para o lado, o que que adianta né, então não sei, vamos ver, pode ser que eu esteja sendo injusto com ele, vamos ver né, aí eles parecem ser de boa qualidade, só usando gente, só o tempo aí para dizer se realmente, porque o ventilador de 200 watts por exemplo, ele solta tanto calor no motor, o motor esquenta tanto, que não tá tão quente, mas você começa a suar, e daí você fala, por que que eu tô suando, tá 26 graus, não tá 30, aí a pessoa demora anos, eu demorei 10 anos para descobrir que era o ventilador, o motor era muito potente, reduzi para 80 watts, pronto, acabou o problema, parava de suar, era menos vento, menos vento não, mais vento até parava de suar, bom gente, vamos ver, eu vou começar pelo manual, já que eu nunca tive o ventiladorzinho da Mallory né, melhor fazer a coisa direitinho, vamos ver, cadê, 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 onde está escrito montagem aqui, cadê, montagem no pedestal, ah, então tem que montar primeiro o pedestal na base, ah tá, isso aí, não deve ser ligado, lógico né, passa o cabo do plug, ah tá, vamos ver se esse cabo é grande, tá difícil o ventilador com o cabo grande hoje em dia né gente, é tudo, muito pequenininho o cabo, mas esse daqui é pequenininho, já deu para ver, que difícil, o pessoal não quer saber de fazer o cabo um pouquinho maiorzinho para a gente aí né, mas vamos lá então, então você vai passar o cabo aqui ó, nessa parte aqui, tá vendo ó, você vai passar aqui e vai puxar, e vai puxar bem, de uma maneira que isso daqui ó, não prense o cabo aqui, tá, então tem isso também, ó, vai puxando aí, vamos lá, daí o que fazer, ele não fala o que fazer, só para passar o cabo para trás e aí, tem que empurrar para baixo né, ele não fala, é só falar para, para, para passar o cabo para trás, mas tudo bem, vamos lá, então passando o cabo para trás aqui ó, você puxa, segura né, aqui no pescoço ó, empurra para trás e vai colocando aqui ó, bem alinhadinho tá, não deixa ficar torto não, ó, vê aqui se está tudo ó, vê aqui se está certinho ó, se o cabo não está prensado antes de fazer a finalização tá, então vamos lá, olha lá, está tudo certinho, aí aqui você tenta deixar o mais retinho possível aqui ó, todo alinhadinho, não deixa torto não, que daí é ruim, tá, esse aqui, você vai ter que apertar um pouquinho aqui a presilha às vezes, para encaixar direitinho, olha lá, aí ó, está tudo igualzinho, você vai apertando por igual tá, vamos ver se ele vai fazer um clique aí né, ah, fez um clique ó, legal, ó, aí você olha aqui ó, vê que saiu aqui, ok, então agora vamos para outras partes aí para ver, vamos ver o que vai dar isso daí, o que que falta agora, o que fazer agora, montagem da grade traseira, pressione a grade traseira, empurre até que as quatro travas fiquem encaixadas, ok, é aí é, é muito parecido com o da Lunga, que é um encaixe que eu acho muito melhor do que o da Arno, que o da Arno, você tem que ficar desparafusando, tá, é uma achatura né, mas, é, bom, vamos lá então, então, eu acho que nem tem como você montar errado aqui né gente, ah, não tem mesmo ó, legal, tem essas coisinhas aqui ó, então mesmo que você tente colocar errado, não vai entrar tá, então, você se guia nesses dois coisinhas aqui, aqui que tem dois plastiquinhos guias aqui, interessante, tá, e daí você vai encaixar direitinho neles ó, eu vou puxar, vou zoom aí para vocês verem, pronto, agora é a hora do encaixe, então, você presta atenção nisso daqui, para ficar bem encaixadinho ó, daí vai fazer uma pressãozinha aí para trás, geralmente não é pouca pressão não, geralmente é bastante, não sei como é que vai ser aqui, cuidado para não botar seu dedo aqui no pinto, senão vai machucar, na hora de fazer o encaixe, ah, tá indo, encaixou direitinho, é, foi só, aqui, o, encaixou, deixa eu ver assim, ah, encaixou gente, encaixou sim, olha, encaixou bem mais fácil aí do que, da Mundial, agora, vamos ver a qualidade aí né, com o tempo a gente vai ver, agora aqui, aqui isso daqui, bom, vamos ver o que ele fala aqui no manual, isso daí eu não fazia ideia que era assim, eu achava que tinha aqueles negócios igual da Mundial, vamos ver o que ele fala, montagem da hélice, encaixa a hélice no eixo, de modo que fique travada, no tempo transversal, ah, como assim meu filho, e o parafuso, o que eu faço com o parafuso, durante, né, a primeira, encaixa a porca quadrada, a porca bem rosqueada no eixo do ventilador, tá meu filho, mas você me mandou botar o, o, a hélice, antes de tirar, a, a porca, concorda, tá escrito aqui ó, encaixa a hélice de modo, aí, 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 ó, montagem da hélice, encaixa a hélice no eixo, de modo que fique travada, pelo pino, como é que eu vou encaixar, se tá, se tá com esse parafuso aí, ó, então, a gente tem esse parafusinho, em, em vez de você soltar, você vai apertar, ó, é isso mesmo, você tá apertando, só que daí ele tá soltando, porque, esse, esse método aí, é usado pra aproveitar o torque de rotação, pra não deixar a hélice, sair facinho, tá gente, daí, ó, o próprio torque de rotação, ajuda a hélice a não sair, ele vai, ele vai rodar, e aí, parafuso, rosqueia, uma coisa doida, mas acontece, então, aqui, gente, aqui que é o negócio, aqui tem um negocinho, pretinho, um pininho, ó, tá dando pra ver, né, tá vendo isso daqui, ó, isso daqui vai ficar, você mira pra cima, tá, mira um deles pra cima, coloca pra cima, assim, não importa qual, coloca pra cima, e daí na hélice, você vai ter, essa aberturinha aqui, que daí você vira, pra cima, assim, também a aberturinha, ó, vira pra cima, tá, pra coincidir com o pininho, pra encaixar, então, vamos lá, tá, tá, uma coisa que eu não gostei aqui da hélice, é que ela tá a 1mm de raspar na grade traseira, tá, 1mm mesmo, isso não tá legal não, mas tudo bem, vamos lá, aí o parafusinho, gente, a porquinha, você coloca, aqui, 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 tem uma parte dela, que é mais, achatadinha, essa parte achatadinha é pra baixo, e a parte arredondadinha é pra cima, tá, arredondadinha, você vê que é arredondadinha, aí você vai, em vez de você parafusar aqui, você vai soltar, é uma coisa doida, gente, você vai soltar, tá soltando, tá vendo, ó, tô fazendo um sentido anti-horário, como se estivesse soltando, mas na verdade ele tá parafusando, é assim mesmo, aí você vai pegar um alicate, pra dar uma finalização aí no aperto, né, deixa eu pegar, deixa eu ver o que fala no manual aqui, sentido anti-horário, ok, que doideira, se houver vibração, vira esse 180 graus, primeira vez que eu vi isso, é quando um fabricante fala isso, porque eu já percebi isso, às vezes virar ao contrário, melhor, deixa eu pegar o alicate, gente, achei falta, de uma arruelinha de pressão aqui, tá, achei falta disso, mas tudo bem, então vamos lá, vamos dar um aperto final, tá, opa, é, agora não dá para vocês verem direito, gente, só estou apertando o palicate aí, tá, já sabe quem não está, parece que não está apertando, agora foi, não está legal isso daqui, gente, tem alguma coisa errada, tá, ele está sem, agora ficou a menos de um milímetro de raspar, no pininho, no pininho guia aí, né, então vamos fazer o seguinte, gente, vou inverter a hélice agora, 180 graus, para ver se resolve esse problema, então agora, você vai, aperta o parafuso, só que ele está, na verdade, soltando, né, e vamos soltar aqui, a hélice, que estranho isso, gente, muito estranho, muito estranho, tá, aí agora, ó, vou virar, assim, tá vendo, isso não adiantou nada, mas vamos ver, então parafusar de novo, é, está estranho isso, ele está, é, está quase raspando o pino, gente, tá, é um milímetro do pino, isso está muito estranho, eu não tenho, eu não tenho coragem de, dormir com o ventilador, quase raspando a hélice, não, tá, precisa melhorar isso daí, senhora Marlory, nossa, agora está, praticamente raspando, nossa, está, está complicada a coisa aqui, olha, está tudo quase raspando, eu acho que não vai dar para vocês verem, por causa da grade, mas vamos ver, não vai dar para ver, mas está, está tudo quase raspando, gente, uma coisa doida, não, não sei não, se isso é, eu não acho isso normal não, tá, então, bom, a minha primeira experiência com a Marlory, não, não está muito boa, por isso daqui, já essa abertura não é legal, tem que ser fechado, de uma maneira que não passe o calor do motor para cá, e ela está praticamente, praticamente raspando, atrás, se eu apertar mais o parafuso, quanto mais você aperta mais, ela vai indo para trás, em toda a parte traseira da, da, da coisa aí, tá, então isso aí está, não está legal, não está legal não, feito isso, a montagem da grade dianteira, é só, fixar a grade, ok, então, vamos lá, ah, então, você coloca, essas coisinhas aqui, né, mira aqui em cima, olha aí, coloca, é bem parecido com o da, com o da, arma, inclusive, né, essa parte, vamos ver aqui, olha só, apertar, pronto, apertar todas, né, são várias, agora vamos ver se está funcionando, mas estou, é, dizer assim, não, vou dormir tranquilamente com esse ventador, não, não vou, não vou, porque está quase raspando realmente em espinho guia, aí, né, então, ou eu levo lá para trocar, ou eu corto espinho guia aí fora, e acaba perdendo a garantia, tá, você leve para cortar, para, 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 leve para cortar, não, você leve para trocar, tá, gente, qualquer coisa eu troco também, vamos ver, vamos ver, agora vamos ligar, e aí, vamos lá, mim gente virado para mim faz um ventinho legal eu fiz a grade ao contrário né gente, fiz a grade ao contrário deixa eu tirar a grade, olha a gente faz um ventinho legal está bem longe do vento da Arno né mas faz um ventinho legal sim, e é como é que se diz eu pus ao contrário é bem silencioso viu gente eu preciso testar mas parece bem silencioso mesmo viu olha é bom é até natural afinal é um motorzinho de 42 watts né da Arno por exemplo é 60 watts tem vários ventiladores aí vindo com 55 watts né é qualquer coisa eu vou lá trocar que realmente tá quase raspando aí na tá quase raspando então não tá legal não né e aí vamos ver vamos ver provavelmente eu vou lá trocar mesmo mas tá bem silencioso viu gente me surpreendeu realmente pelo silêncio dele né então vamos ver aí como é que vai ficar qualidade dele essas coisas aí né e então isso aí espero que a montagem seja útil para você achei ele muito bonitinho muito bonitinho mesmo muito é muito silencioso faz um link legal sim tá mas é aquilo o motor é 42 watts contra 60 né da Arno não tem como fazer o mesmo vento né mas vamos ver ver de novo aqui é faz um ventinho legal pouco mais legal então mais um ventinho legal sim mas então é isso aí amigos deixa um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado de do ventiladores e em receber todas as notificações do canal no sininho em receber todas as notificações do canal e para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais whatsapp facebook então é isso aí amigos e até mais